Hahaha Filho, olha que você dormiu Não, papai, eu quero brincar Amanhã você brinca quando você chegar da escola Ana, quero brincar mais ainda Vou brincar Hank, tira esse fone de ouvido e vá dormir Não Hank, amanhã se você estiver com preguiça Na aula, você vai ficar Vai ser pior Nossa, profeta, papai Eu sei que eu não vou ficar com sono De Hank, nada de jogo Fica quieta De Hank, me obedeça Amanhã você joga videogame quando você chegar da escola Nossa, amanhã é meu último dia Eu sei Hum, deixa eu brincar Irmão, larga esse videogame Já tá na hora de dormir É meu filho, vá dormir Hum Não Não, vai dormir Não, vai dormir Vou chocar muito videogame Vou chocar muito videogame Henk, deixa eu jucar aqui, de quem me faz, Henk, me dê esse controle, não, Henk, amanhã você brinca, quer saber, vamos deixar esse bobo aí, vamos dormir, soca mais, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, três horas depois, ai, eu vou tirar meu fone de aqui, pessoal, já vou dormir, ok, vê se você não reclama, ai, fica quieta, vamos lá, eu vou comer, Henk, acorda, acorda, Henk, você já tá traçando pra você pra escola, ai, acorda, Henk, ai, desculpa, vai se covar seu dente e comer seu café na manhã, hoje eu vou levar você pra escola, Henk, tá, vamos, na escola do Henk, então, alunos, eu vou fazer, eu vou fazer, é, uma chamada, do, não, eu vou fazer, a, o teste, Henk, quanto que é dois mais dois, hein, meu Deus, já tô acordado, já tô acordado, ok, pensei que você tava dormindo, ô, Henk, quando que é quatro mais um, ô, Henk, deixa eu tomar banho, professor, ok, Henk, Henk, meu Deus, Henk, professor, ele tá com sono, ô, 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 Henk, ô, Henk, eu não dormi, não, não, eu dormi sim, Henk, para de mentir, isso não é verdade, tá, eu falo a verdade, eu joguei videogame meu dia todo, o quê, o que você disse, eu joguei videogame, ai, Henk, você deveria, tem que, acorda, você deveria, Ah, Henk, eu vou levar você lá na sala de dormir, eu vou levar você lá na sala da soneca, pronto, dorme aí, dorme aí, eu vou cobrir você, espera aí que eu vou cobrir você aqui, pronto, o pessoal faz em silêncio, o Henk tá dormindo, Rebequinha, você já tomou seu banho, já, tá, vamos continuar na aula, hein?